valeu galera especial nordeste hoje aquaporte aí o local aí ó que a gente embarca para fazer a pesca embarcada aguardando o guia para começar uma grande pescaria e pode tentar com pode ter roubá-lo vamos lá galera especial nordeste começa agora vamos lá galera especial nordeste hoje contando com o guia elton que está aí atrás das câmeras eu e dona cleovania também para trabalhar e fazer uma grande pescaria se for possível aqui no aqua forte material usado carretilha venato praticamente o material usado para pescar tucunara aí vara viper linha 024 um líder 042 camarão da monster e gig red de 20 gramas é o que o pessoal orientou a gente aí vamos começar vamos bater isca porque peixe bom é na água e vamos ver se nós vamos pegar esse valeu galera galera no especial nordeste dona cleovania trabalhando um balinho aí já pegou um grande é que eu vou soltar de novo galera dona clovania no especial hora com o peixão e então a clovania tem passado aqui ó vai lá que ajuda ela lá o amigo aí vai ajudar a dona clovania chegou ó que bonita dona clovania parabéns e está embarcado roubando flecha né frente aí dona clovania em planura no brasil no nordeste peixe bom é onde é na água então vai para a água seu robalo olha aí galera primeiro robalo da dona clovania e peixe bom é na água ou soltar foi embora bom é bom é bom embora valeu dona clovania muito bom galera especial nordeste aquaporte vamos aí com o peixinho robalo na isca falando para vocês a mesma isca utilizada em minas aí ó cabeça vermelha sendo usada aqui a max da marure robalo mesmo empregada nos tucunaré saindo aqui primeiro do piapara dona clovania já pegou três robalo não é grande galera e com nós não tem dessa hora que maravilha de peixe o bocão peixe bom é aonde dona clovania então vai para a água seu robalo e aquaporte viu gente estrutura incrível vai para a água patro NHS HOCBHA cioèle valeu dona clovania toca aqui galera aquaporte mais um peixe mais um robalo olha a essa outra vara aí eu tenho mais uma padrona é o casal mas a mesma usada nos tucunaress no frio aí em minas eu useiージão melhor as imíРИ Esse aqui é o companheiro, vamos achar a canneira. Galera, peixe maravilhoso. Galera, peixe bom é na água e vamos para mais peixe, água forte é uma maravilha. Especial nordeste do Piapara e vai mais um peixinho para a água. Valeu galera!